Música Que o Senhor, sobre ti, levante o seu rosto, para que vivas sobre a terra. Música Que o Senhor, sobre ti, levante o seu rosto, para que vivas sobre a terra. Música Que o Senhor, te abençoe e te bate, e sobre ti, levante o seu rosto. Música 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 Música